Que lindo! A minha meta de relacionamento é esses dois. Um edita, outro assiste. Aqui ó, ó. Registrou. Até a câmera aqui ó. Registrou. Registrou. E eu tô parecendo um japonês. Nossa, mas o que é? Nossa, tô parecendo um rafi. Quem é a Beatriz? Mano, vocês não sabem inglês, mano. Morro do Donkey, mano. Morro do Donkey não. Donkey é Morro do Monkey. Morro do Macaco. Ah, que lindo. Bruna, nem abraço. A Bruna tá ajudando ele a fazer umas poses de digital influencer. A boquinha. O blog é isso na descrição, viu? Cadê a pose? Vai, a pose. A foto é assim, entendeu? Jabá, hashtag é, hashtag público. E aí? A boquinha. Indo viajar, blogueirinha. Você tá indo pra onde, Morro? Londres. Cadê teu passaporte? Cheio de carimbos. Ah, não esqueci. Gente, eu amo os caras, sério. Quem lembra dele? Quando eu gravei Snap com ele. Maravilhoso. 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 Daqui a dia eu comprei o livro, tem um capítulo que eu cito ele, que eu conto algumas coisas sobre o dia que eu conheci ele. Foi incrível. Sério, eu tô muito feliz, porque é muito bonito, é muito emocionante assistir a abertura. Eu tô muito feliz, eu quero muito assistir os jogos depois. O qual eu tô mais afim de assistir é a ginástica olímpica, porque, pra quem não sabe, eu já fiz muito tempo de ginástica, e pra mim, assim, é amor. E vocês querem assistir o quê? The Hunger Games. Esse sou eu. Você quer assistir o quê? The Hunger Games. Não. Qual jogo você quer assistir? Ah, eu quero assistir vôlei, porque eu gosto muito de vôlei. E você? Ginástica. E você, Bruna? Ginástica também. Gente, e aí, Fábio, o que você tá achando? Tô achando demais. O Igão, e você tá achando o quê? Bom, parece que ele tá gostando, né? João, ele parece o João. Ai, que lindo, cara. Vou chorar. Gente, eu fui buscar, entendeu? Essa chama. Caraca, cara, eu tô muito feliz. Ai, que lindo, sério. Não faz eu chorar, não. Caraca. Eu tô muito feliz. Caraca, eu vou salvar esses snaps pra mostrar tudo pros meus filhos. Mas, gente, eu fui. Eu tava lá, eu vi. É. Meu, o que que é isso aqui? Demais. Meu, que lindo. Caraca, que lindo. Eu tô aqui assistindo um programa de... De bolos. Opa, apareceu uma bolsa ali, mas... Oxe, é de bolo? Oxe. Acabei de lembrar que eu já tinha escovado bem. Olha, tem uma galera que sempre fala pra mim, uma Ju, me fala um livro da Bíblia, me recomenda um livro da Bíblia pra eu ler. Daí eu sempre falo, tipo, os mesmos. Mas agora eu tô lendo o João, e o João é, tipo, incrivelmente lindo. Então, leia o João. Eu dormi hoje à tarde. Agora eu tô sem sono. Minha mão toda rabiscada de delineador. E agora? Olha o... Ah, eu... Ah, eu tô... Bacana. Gente, olha que legal. Agora tem o filtro do McDonald's. Amei. Dia 12, eu vou estar lá no Snap do McDonald's, mostrando pra vocês os jogos. Eu vou assistir alguns, então, se vocês quiserem acompanhar, segue lá no Snap deles. O Fer e a Dani, maravilhosos, meus amores. Já estão fazendo a cobertura lá, já tem o pessoal gravando tudo. Então, se você já quiser acompanhar, então segue lá no Snap deles. Beijo, segunda-feira sou eu. Tá mó sol do universo. Eu tô toda de preto, com uma saia até o pé ali. Tá osso. Sou muito burra. Olha esse de tênis ainda. Nossa. Tá achando que eu tô em São Paulo. Eu fico bronzeada aqui, esperando o Uber. Esqueci o brinco. O banheiro. Gente, tinha um carro parado ali, eu achei que era o meu Uber, aí eu entrei dentro do carro. Oi, monstro, bom? É Marcelo, mas o não é esse. Colega, faz pra gente achar. De que que eu sei o que tá rolando assim? O problema é sacola de doce, aproveitando muitos doces. Nossa, eu tô muito feliz. mushor do mundo. Eu sei o que eu tenho aí. Eu acho que não sono... Nossa, eu tô bem acostumada. Obrigado.